Ok, vamos lá Vamos lá Vire à esquerda, arrecalque o mar Vire à esquerda Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Prepare-se para virar à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita Continua à direita E depois virar à direita Vire à direita Prepare-se para virar à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita T lado ented «Temps-or varia » Mestre J'int fourth Tend make-se 8 2 2 2 2 3 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Siga em frente Vire à esquerda Acabou-se